Agora é o seguinte, gente. Hoje eu trouxe para o estúdio o artesão Nairon Fonseca. Ele, na verdade, o Nairon, né? Nairon Fonseca, que veio aqui para a gente falar um pouquinho sobre ideias interessantes para você presentear as pessoas que você ama de uma forma bem personalizada. Com certeza. Bom dia, Vanessa. Bom dia para quem nos assiste. Muito bom. Que maravilha. E hoje você trouxe dicas, assim, bem diferenciadas. A gente sabe que todo dia é dia de presentear, todo dia é dia de você criar uma boa expectativa para aquela pessoa que você gosta e dar um presente, por menor que ele seja, de uma forma carinhosa e personalizada, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, com certeza, Vanessa. E hoje você trouxe muita novidade, hein? Eu trouxe muita novidade hoje. A gente trouxe alguns modelos de 4 Dia dos Pais que a gente vendeu na semana passada. Olha só que maravilha, minha gente. A gente tem esses cacos de porcelana. Eu estou vendo essas garrafinhas também, né? Algo diferente. Essas garrafinhas são uma garrafa luminária de LED. Você pode deixar uma mensagem dentro. Como é isso? Como foi? Como é que ela... Ela tem uma rolhazinha... Um sensorzinho. Olha, gente. Que você pode ligar. Que barato. Olha que lindo. E aí você coloca aqui a foto da pessoa que você gosta, porque todo dia é dia de presentear, e vai presentear aquela pessoa que você tem tanto carinho. E aí você trouxe também... Essa daqui eu não conhecia. Esse daqui são os quebra-cabeças. Olha só. Você não precisa nem mexer. Pode deixar que o Ed vai chegar pertinho, né, Ed? Eu disse que montei ele justamente para mostrar que é um pouco divertido, né? Você montar junto com o seu parceiro, parceira. Digamos que aqui tem a foto do casal, né? Então, assim, pode fazer um diferencial. Você vai fazer um pedido de casamento. Já imaginou? Um pedido de casamento. Verdade. E aí você pode muito bem preparar um quebra-cabeça como esse, pedindo ela em casamento aqui. Verdade. Você pensou nisso? Estou aguardando um cliente para a gente produzir, né? Aí vocês, meu amor, hoje eu tenho algo para te dizer. Monte esse... Vamos montar esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça juntos. Com certeza. Gente, olha, uma dica aí para quem vai casar, hein? Aí lá você está. Quer casar comigo? Eita, meu pai! E a foto do casal. Você gostou, né? Gostei. Pode até ver, Mendes. Você vai fazer essa ideia para ti. Eu já sei. Quem sabe, né? Já saquei. Mas olha, além deste, a gente tem outros quadradinhos. Olha, em madeira. Esse é uma Polaroid mesa que você pode estar colocando no rack, na mesa. Olha que barato. Ela fica bem linda. Bem interessante, linda. Bem decorando o ambiente. Eu gostei muito desses daqui. Olha só que coisa mais... Esses são os cactos de porcelana que ficam apoiando a foto para decorar. Muito a ver com o nosso jandeste, com o nosso estado do piano. Excelente para você presentear também no dia 16, né? Com certeza. Para as pessoas que você gosta daqui de Teresina, ou até dar de presente para aquelas pessoas que vêm só passear aqui, né? Verdade. Para os amigos levarem uma história de Teresina, do nosso estado do Piauí. Muito bom. Uma das principais novidades que a gente vai trazer são as xícaras e canecas também. Personalizadas. Ai, como é isso? Esse cumbum. Ele fica bem lindo na mesa de jantar para você tomar um café. Bem bonito com a família. São dicas de presentes, né? Sim, sim. Olha só, gente. E aproveitando e falando de canecas, a gente trouxe essa para você como presente. Tira! Obrigada! Vou já mostrar para vocês. Segura aí, que eu sei que está todo mundo curioso aí. E eu gostei desse aqui. Esse aqui foi o que você mostrou primeiro. Foi. E o que você trouxe mais aqui para a gente? Vou falar dessa última caneca. Sim. Essa é uma caneca mágica. Uma caneca mágica? Sim, ela causa um efeito com o calor, né? Então, assim que você vai tomar café, você pode colocar leite, café ou água fervida. Ela vai dar um efeito bem legal. Vai mudando o couro? Vou mostrar para você. Olha só, gente. Que interessante. Você tem uma dica para presente? Maravilhosa. O livro está de olho. Cuidado, está quente. Está quente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O livro está de olho. Olha só que interessante. E aí, se você colocar até aqui em cima, ela vai mostrando os detalhes da caneca. Sim, ela vai mostrar todos os detalhes. À medida que vai aquecendo. Super interessante. É uma dica maravilhosa de presente para você presentear aquela pessoa que você gosta. Outra declaração de amor também. O livro gostou, viu? O livro gostou. A gente tem esse porta-foto luminário também para colocar na cabeceira da cama, para colocar no quarto, no rack. E fica bem decorativo, muito bonito. Olha que legal, gente. Está aí ligadinho e desligado. E falando ainda de quarto, temos esse varalzinho de LED, né? Que você pode colocar no quarto e colocar as fotos preferidas, né? Olha só, Lorena. Que interessante. Aqui eu trouxe mais fotos para mostrar que é bem fácil colocar. Olha só, gente. Que barato. Está aí. São dicas bem diferenciadas para presente. Você gostou? Foi? O livro gostou? Olha só que interessante, gente. São várias imagens. Já vai estar hoje disponível as letras e canecas. Já está disponível. Pois pronto. Gostei demais. E lembrando que o empreendedorismo, no dia a dia, sempre fazendo todo mundo crescer. Então, quem quiser entrar em contato com você... Pode procurar a gente pelo Instagram. Ai, que lindo presentes. E lá vai estar a descrição do nosso WhatsApp para fazer todo o peito. Tá certo. Eu vou mostrar a minha caneca para vocês. Olha só que linda. Ai, que fofa, gente. Olha, que mimo. Obrigada. Nada. Amei. Olha, gente. Vanusa. Ai, muito lindo. Obrigada. Obrigada mesmo de coração. Obrigada pelo espaço, tá bom? Maravilha, gente. Esse café está quentinho e chega a dar vontade de tomar. Muito bom.